Bom dia, rapaziada. O Renato tá dormindo aqui no motorhome dele, tá ligado? Bonitinho. E eu e o Bruno vai trollar ele demais, rapaziada. Hoje é um dia de folga aqui no Braves, não tem desafio. E, mano, olha só o que a gente vai aprontar com o Renato. Ele tá dormindo com uma princesa. Ele tá dormindo muito, muito cansado, fez várias coisas. Agora você tem que pegar um vídeo, vai matar, vai morrer. Mano, alguém tá dormindo assistindo um joguinho. Isso é muito bom, velho. Põe-se lá embaixo que eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer. E, rapaziada, vou chamar uma menina pra dormir com o Renato Garcia, mano. Essa trollagem vai ser muito boa. Já deixa muito like. Vai ser uma trollagem que ele vai gostar. Mano, ele não vai entender nada quando ele acordar, nada? Bom, gente, vocês já entenderam, ele tá dormindo aqui no motorhome. E, rapaziada, vamos ver se essa trollagem vai dar certo. Eu vou chamar uma das meninas pra dormir com o Renato. E, velho, eu quero ver muito a reação dele na hora que ele acordar, tá ligado? Eu vou fazer um pampeiro e falar, Renato, você tá dormindo com menina? Aqui do desafio. Você arranjou namorada? Mano, eu vou acabar com a vida do Renato nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem, mano. O bagulho vai ser louco. Mano, vamos tentar... Então, vamos tentar arranjar uma doida aqui. Mano, eu vou entrar aqui no banheiro feminino. Ó, vem cá. Você. Vem cá, vocês duas. Quem aceita gravar um vídeo comigo? Tem que dormir com o Renato. Agora. Opa! 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 Vem cá, vem cá. Vai lá, gente. Vem cá, você. Nossa, tá entregando de bandeja. Qual que é o seu nome? Carol. Carol, Carol. O Renato, ele tá dormindo. Eu quero gravar muito o Matrolacho com ele. Você vai deitar do ladinho dele. Nossa! Agarrar ele mesmo, como se fosse no chamego. Nossa, pra aproveitar, então. Você abusa e... Aproveita o meninão. O menino tá dormindo. Aproveita o tanquinho. Ele não queria que alguém aproveitasse o tanquinho dele? Aproveita. Essa é a sua hora. Aproveita o meninão. Pega na barriga dele. Faz, né? Toda aquela saliência. Ele vai dar o que falar. E aí, eu vou chamar todo mundo pra ir lá vir. Vocês juntos, tá ligado? Ele não vai entender nada. Tá. Vem comigo. Fala aqui. Mano, vai ser muito bom isso aqui, ó. Vocês não sabem de nada, hein? Vocês não sabem de nada, hein? Vocês não sabem de nada, hein? Vocês não sabem de nada. Vem cá. Vem, vem vindo, vem vindo. Já tinha entrado aqui no motorhome? Não. Chique. O bagulho é diferenciado aqui dentro. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nem cabe aqui dentro. Rapaziada, é o motorhome. Você vai deitar com ele. Você vai ser a colchinha maior, tá boa? Vai. Puxa aí, fica aí. Agarra ele. Agarra ele. Agarra ele. Não abusa, não é meu não, hein? Mano, mano, porra. Muito, muito. Muito, muito, muito bom. O Renato abraçou a menina do nada, meu parceiro, o Renato, o Renato, o Renato abraçou ela, a viagem, abraçou, mano, ele abraçou, e agora, vem cá, vem cá, gente, de verdade mesmo, o Renato, eu acordei agora, o Renato tá dormindo com a menina lá no quarto dele, juro, ele pegou a menina aqui do Braves, de verdade mesmo, Dani, Dani, pega seu irmão no fraga, Dani, pega Dani, pega Dani, pega Dani, pega Dani no fraga, mano, juro. Puta, maluca, não, o que que é a menina, vem, 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 não, mano, eu vou brigar com ele, velho, ele não pode fazer isso aqui não, o que é isso, esse é um pelado? Quem é a Mocreia? Olha isso, eles estão juntos, eles estão juntos. Mano, eu vou chamar a mãe? Chama a Donirene, chama a Donirene, eu sabia, o Renato, eu sabia, o Renato, eu sabia, o Renato, que pouca vergonha é essa, Renato? Que pouca vergonha é essa, Renato? Que cachorraje é essa, Renato? Ah, tá de folga hoje, então era por isso, é isso, é isso, é isso, é isso, interesseira, 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 Renato, o que você tem a dizer com isso que tá acontecendo aqui do seu lado aqui? Eu não deixava daí, não, mano, eles estão dormindo aí, Renato, do céu, o que é isso, Renato? O que foi isso, Renato? O que foi isso, Renato? O que foi isso, Renato? A gente veio nas provas, você deu folga pra isso, não, a gente tentando saber o que Pode se desistir, pode se desistir, pode se desistir, foi você, foi você, foi você, hoje, a outra, viu? O que? O que? O que era a outra que tava aí, viu? Não podia entrar a mulher aqui dentro, e tava nem... Não podia nem passar a porta! Não podia nem passar a porta! Não podia andar de Ferrari! Não podia andar de Ferrari! Falou que quer três, não, vocês estão todo mundo em vez, não quer que venha! Renato, e aí, Renato? Quem tá entendendo? Como assim você tá entendendo? Você chamou a menina aí? Nossa, olha a cara da menina agora! Você bebeu, Zé? Eu te chamei aqui? Você bebeu? Caralho, Renato, negando! Nossa, Renato, você bebeu? A gente tá bebeu! Eu acho que... Eu não vou nem passar a história! Eu não vou nem passar a história! Você fala dele com seu irmão, amiga! O que que você tá fazendo? Pelo amor de Deus do meu filho! Eu tô decepcionada! No meio do brejo! Desafio, Renato! Eu tô sozinha, mas que errou! Lógico que não! Mas a gente não! Ele tava sozinho ou não tava aqui? Não! Não tava! Tá doido? Nossa, é uma puta! Mas ela ainda não saiu! Vem aqui! 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 Só porque ele me chamou! Ontem eu ia... Aê, Renato! É, Renato! Todo dia é uma diferença! É! Renato! Eu tenho que ir atrás do meu filho! Eu tô ficando indignada. Gente, tem espaço pra todo mundo! Calma! Nossa, Renato! Menejado! Menejado! Ate nele! Ó, Dani! Dá um giro com seu irmão aí! É por isso que você deu vantagem pro grupo dela! Não! Deu vantagem pro grupo dela! Nada sobre essa camara dele! Vai mesmo! O que que você tá fazendo agora! Ô, que você tá fazendo agora? Não pode? Não pode? Não pode, não pode! Não pode nem acaba agora! Cadê, cadê? 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 Cadê, cadê? 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 A gente vai dormir sozinho. Calma, amiga, calma, calma. Calma! Vem por mim, meninas! Ah, merda, tô lá, gente. Eu vim dormir sozinho. Vintinha! Mas eu senti alguém pegando a minha bunda, viado, juro. O quê? Era eu, bubo. Não, isso é verdade ou é? Com certeza! Deixa dormir! Deixa dormir! Eu que fiquei sabendo que ela tava aqui. Porque eu não quero acordar desse sonho. É só em sonho mesmo, né, amigo? Renato, o que eu tenho que dizer, Renato? De verdade. Mãe, ó, eu vou falar. Tá dormindo. Ó, sino mu. Não, eu tava assistindo. Eu tava assistindo a coxinha maior. Aí eu acordei com essa safadeza aqui. Com esse pedaço de pecado. E se você acordar, ela tava aqui porque você não tirou ela daqui. Show, 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 show. Agora é show, você tá vendo? Você vai deixar? Não, 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 não. Olha isso. Ela ficou magoada. É por isso que eu arrumou uma namorada. É por isso que eu arrumou uma namorada. Nossa, ele não te merece. Foi só um pedido. Nossa, renegando. Eu nem bebi hoje. Renato. Nossa, deixa eu ir pra trás, amiga. Você merece muito mais que isso. Lamisgoia, lamisgoia, lamisgoia. Eu tô decepcionado com você. Gente, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Atravou. Raparigo, 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 raparigo. Achei que esperava mais de você, Renato. Era o desafio de mulher. Assume. Renato, assumiu. Pera aí, dá isso aí. Se isso tivesse acontecido, isso aqui tá tudo quebrado e essa cama toda molhada. Eu acho que não, você é socafofo. Socafofo! De conchinha! De conchinha! Papai e mamãe! Você quer muito? Deixa eu ir. Com ele também. Você tá pensando. É o do véu? Ok. Você tá me queimando, galera. Você tá derrubando a minha futura namorada. Gostou? Ele nem falou que tinha amante aqui. É, tava escondido no banheiro. Eu tava desde o começo. Aí descobrimos quem apertou a bunda dele. Viada, alguém apertou a minha bunda. Viada, alguém apertou a minha bunda. Não, mas tá. Não, mas tá. Não tinha ninguém aqui, de verdade. Eu sei que pode ser brincadeira, mas não tinha ninguém, juro. Mentirosa! 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 Tá gravado, Renato. Tá tudo gravado. Eu não sei o que falar. Porque continue, vai. Volta, vai. Volta! Não, agora fica com a outra. Vai ficar sem ninguém tá vendo, né? Vai ficar sem ninguém tá vendo. Vai ficar sem ninguém. Que que é esse? Que que é esse? Que que é isso? Minha vez, minha vez. Minha vez. Não é bagunçado, né? Não é bagunçado desse jeito. Virou cabaré, cara? Virou cabaré. Eu achei muito absurdo. Eu achei que você tá para ser homem que aguenta uma mulher. Agora imagina duas. Dá licença. Você tá com 24 aqui. Você não tá aguentando nenhuma. Você tá com 24. Você tá com 24. O que você tá fazendo aí? Eu tô aqui olhando. O que é isso aqui? Tá se protegendo da vida. Tem uma escondida embaixo. É uma anã. É uma anã. Você era uma anã. O que é isso? Opa! Renata! Renata! Renato? Renato? Ela trouxe a chão culpa pra passar uma noite. E um profeta. E que não tinha... Ai, meu Deus do céu. Vamos porra daqui, gente. Deixa quieto. Sensurado. Mano, Renata acordou sem entender nada, mano. Nada, nada. Eu já tô perdido. Baixo. Ah, mas eu até que eu aproveitei um pouquinho. Você vai me meter uma guia? Lógico, tem ar-condicionado. Mas que ele não tem nem ventilador. O calor da desgraça. Mano do céu. O que que foi isso? Dani, seu irmão é um safado, tá bom? Não, eu não quero mais falar. Seu irmão é um safado. Você é minha cunhada, você tinha que me dar um exeiro. Você não... Não, não. Briga! Porque assim... Puxa o meu dela. Mas foi o Renato que chamou. Puxa o meu dela. Foi o Renato que chamou, Dani. Eu não tenho que pegar ele, ele me chamou. Pra mim, saca? Ela falou que gostava do Aruan. Pra agora... Não, não. Aruan, chifrudo! Aruan, chifrudo! Aruan, chifrudo! Aruan... Eita! Olha ali, Léo. Olha ali. Tá porra! Que porra! Morra! Já se quer pra barra? E outra com ele? Amiga! Tá pega! Se ela fosse tolzeira... Estragado o meu sonho, tá? Ô, meu sono. Ah, eu te dei embergô na cara. E você me queimou, vagabundo. Você vai ver. Eu tava arrumando a namorada, e você me chamou justo aqui. E ela me reolhou. Mano, juro. Eu não fiz nada. Se você chamou ou não uma menina, não sei se ela tava bêbada ontem à noite, tava avalada, não sei. Eu sei que eu disse isso. Não pode ser. Eu não chamo ele bem, tá doido. Esse vídeo aqui é do seu canal. E você... Ah, escreve queimar isso. É meu ainda. Aham. Aham, eu vou moçar pra 27 milhões de pessoas. Aham, que você... Não valam real. Aham. Mas eu valo. Ô, Jati, vem aqui me defender, pelo amor de Deus. Não, é sério. Eu acho que é assim. Eu fiquei com alguém até agora. Não, de verdade. Não, é que é assim, cara. Não dá pra saber, gente. Eu fiquei com algum? Não dá pra saber. Tem várias ali nos pés. Ô, Renato, você me pede uma ajuda. Mas não sabia que você já ia pra ir pro quarto assim, dormir junto? Conchinha menor. Foi, viado. Não, Renato. Não gravou, mano. Feio? Ah, mas eu sei que eu tô... Juro, eu tava dormindo. Não, Renato. Eu apaguei. Eu tava roncando. Fala que não, pelo amor de Deus. Eu tava, viado. Eu posso dar um depoimento? As duas chegavam a mais de duas horas da manhã, todos os dias, pra dormir. Não, eu acho que nem eu fiz. Ah, eu tava real, Renato. Olha aí. Que é isso? O único cara no meu bolso. Mentira. Ele tá se cuidando. Valeu, galera. É isso, rapaziada. Deixa o vídeo pra que você gostou. Deixa o likezão. Valeu, falou. Tchau, 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 tchau.